Kátia tem 43 anos e é mãe do Noah, que nasceu com 34 semanas, ou pouco mais de 7 meses. Eu tenho pressão alta e aí eu levei um tombo. 340 mil crianças nascem todos os anos no Brasil antes de completar os 9 meses. Com este número, o país ocupa a décima posição em partos prematuros no mundo. A média nacional é duas vezes maior do que a de países europeus. 50% das causas a gente não consegue saber o porquê. Mas algumas delas ainda é pelo fato de mães não fazerem pré-natal, não ter alguns cuidados. Grande parte dos partos prematuros que a gente tem hoje em dia poderia ser evitados. E se uma grada faz menos do que seis consultas de pré-natal, ela é grupo de risco para a prematuridade. Também estão no grupo de risco gestantes que fumam, bebem ou usam drogas ilícitas. Mulheres com pressão alta, diabetes ou grávidas de gêmeos. Depois do nascimento, bebês com menos de 32 semanas ou menos de 1 quilo, correm mais perigo de morrer ou ter sequelas graves. Problemas cardíacos, broncodysplasia pulmonar, aqueles bebês que nascem muito cedo, pulmãozinho não maturado, então tem certa dificuldade de respiração, problema de visão, na audição. A medicina evoluiu muito no esforço de salvar os prematuros, com UTIs bem equipadas e profissionais capacitados. Kátia, a mãe do Noah, já tinha perdido um bebê com três meses de gestação. Agora está confiante. Graças a Deus, está tudo bem, está tudo saudável nele, graças a Deus. Graças a Deus.